E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, ou seja, mais uma dica do Pobre com Estilo, então solta a vinheta. Gente, a dica do Pobre com Estilo de hoje, uma das dicas, assim, que mais fez meu coração bater. Obviamente que você já sabe que é um iluminador que você deve ter visto aí na capa, mas, gente, é esse iluminador aqui que é um dupe da Anastasia Beverly Hills. Este dupe aqui, gente, é da Miss Rosé, Rose, que eu já vi muita gente falando, eu sempre achei que fosse Miss Rosé. Os produtos dessa marca, gente, são muito conhecidos nos sites da China, mas eu quero dizer pra você, pelo menos pra quem for brasileiro, você vai ter que esperar 30 dias. Esse aqui meu não veio da China, obviamente ele veio da China, mas passou antes lá na Glamour, que é uma loja que tem lá no Shopping do Gama, e lá na Glamour ele custa 39 reais. Ele é um kit gigante, ó, ó, do tamanho da minha cabeça, e os iluminadores são enormes. Olha aqui o tamanho dos iluminadores. Vou parar de falar e fazer as fotos pra você. Esse meu Glow Kit, eu não sei se tem em outras cores, o meu é na cor Death Glow. Ele tem esses quatro tons que eu acho super versáteis, porque esse aqui mais claro, se a pessoa for bem branquinha, você consegue misturar com outras cores, vou usar ele sozinho. E também tem esse aqui mais escuro, que vai dar certo em pessoas negras aqui, e tem esses tons dois rosados. Ele é muito macio, e ele ficou, gente, pau a pau com o da Anasteja. Olha isso aqui. Vou passar aqui pra você, pra você sentir o drama. Olha isso aqui. Ainda ficou iluminador no meu dedo. Vou passar a próxima cor, que é a Mimosa. Que é essa cor aqui, ó. Gente, é muito, muito macio mesmo, mesmo. Parece muito com o da Anasteja, assim, sensorialmente. Depois eu dou um zoom, porque essa cor aqui ficou bem perto do meu tom de pele. Pra vocês irem mais de perto. O próximo tom é o Starbust, que é esse aqui. E ele é bem parecido com o anterior dele ali. E agora eu já não tô enxergando mais nada, tipo... Ah, ele é mais claro. Ele é bem mais claro, ó. E o outro é corado. Olhando assim, os dois parecem bastante, mas são diferentes. E por último, o Crushed Burl, que é um bronze. Escandaloso, gente, escandaloso. Vou passar ele aqui. Gente, eu não sei se tá dando pra ver daí o brilho. Mas eles são muito metalizados e muito, muito pigmentados. Agora vamos lá o quê? Passar no rosto pra vocês verem em prática essas belezuras. E vocês conhecem o Jeffree Star? Eu vou aplicar iluminador igual ele hoje. Quando ele aplica esses iluminadores que tem de várias cores, ele aplica um de cada cor em algum lugar. pra vocês conseguirem ver bem todos os tons, que é o que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Vou começar desse lado pela ordem. Com esse aqui, Heart Candy, que é esse aqui mais amarelado. Ele sai bem fácil no pincel, mas ele não esfarela. Ele esfarela bem menos que da Anastasia, ó. Ele sai bem bem no pincel. E agora vamos lá, gente. Pra mim, esse tom fica muito amarelado. Eu só usaria ele diluído, assim. Inclusive, me lembrou aquele da Rihanna, né? Que é bem douradão, amarelado. Vou passar o Starburst. Esse aqui, ó. Do outro lado, ó. Ó, esse Starburst. É bem do tom que eu gosto. E aqui no vídeo, gente, eu passo mais exagerado pra vocês verem. Eu sou a louca do iluminador, mas eu também não ando com o iluminador, assim, na rua. Eu passo bastante aqui pra vocês, pra dar pra ver bem. Por que que eu estou me explicando? Porque sempre vem alguém nos comentários e fala Nossa, exagerou no iluminado. Eu penso. Obrigada por avisar. Mas essa é a ideia. Passar bastante pra vocês verem bem o tom dele. E, gente, pelo amor de Deus. E vocês sabem, eu só paro quando eu fico parecendo aquele homem prateado da prática. Agora eu vou passar o Mimosa aqui no nariz. O Mimosa, ele é o mais fraquinho deles. Não é que é fraquinho, né? É o mais discreto. O que muita gente vai amar. Porque muita gente gosta desse tom, assim. E agora, gente, acabou o outro. Onde é que eu vou passar isso aqui? Na boca. Mas não vai dar muito certo pra mim. Porque esse tom é muito bronze pra mim. Então eu vou passar mais uma vez todos os dedos aqui. Pra vocês verem os quatro. Eu estou apaixonadíssima nesses iluminadores. Trouxe eles por recomendação de vocês. Que estavam loucas pela resenha disso aqui. Aqui estão os quatro juntos. Deixa sempre, gente, a sua sugestão de vídeo aqui embaixo. Por quê? Porque eu trago sempre o que vocês pedem. E esse iluminador, gente. Muito obrigada a todo mundo que fez a recomendação. Dica dada. Preste atenção aí no iluminado. Clica em gostei, se você se esqueça. Clica aí e vai. Deixa o comentário de qual produto baratinho você acha que merece aparecer aqui no Pobre com Estilo. Fica aí essa dica de iluminado. Pra você que, assim como eu, tá sempre querendo reluzir mais que o para-choque de Fosca. Beijo. E até segunda-feira, gente. Tchau. 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 Tchau.